A polícia judiciária está indo à propriedade dos supetos de um duplo homicídio que avou o país no dia 14 de abril. O crime ocorreu no centro da cidade e deixou toda a população em choque. Senhor Zé! Você sim? Obrigado. Desculpa, tenho a certeza que estás na casa correta. Estou sim.